Música Falei de medusa, vai falar Te percebeu, só que cê perdeu Parece não percebeu Agora não compasso tão farto Mano, agora vou rimando Fazendo um bagulho diferenciado Entende que hoje eu tô com fome de rio mareado Falei de medusa, hoje seu cano vai ser meu prato Então, cê não entende, moleque, nessa lata É diferente a prata, mano, mas é Isso aqui é tipo valorização da prata E tá suave Por isso, mano, agora vou rimando aqui sem base Então, cê entende, mano, eu tô suave Fazendo um bagulho agora, você sabe, é bom lembrar Caralho, entende que eu falei De Dark, mas esse bagulho não é Farquai Nem Darkquai Eitaque do HS, Gabi respondi Eitaque do HS, Gabi respondi Eitaque do HS, Gabi respondi Aí, não pode ir pra esse bairro Aí, tio, bagulho dela desanimado Parece que foi mais frio, caiu pra 10 graus O bagulho Ai, eu vou rimando aqui no fight Cê até falou que eu represento o Big Joe na tarde Só que, mano, tá ligado que eu sou a Gabi Eu represento no rap e fica de nadir Só que, mano, cê sabe que aqui é sem demora Cê fala de medusa, mas eu que viro a cobra Só que, mano, você entendeu? Você só finge, eu que viro a cobra, mano Mas eu vou veneno, cê não é drink E o 20 volta, mano E é 40 segundos Foi o seguinte, amassando Só que, mano, na verdade, cê se fudeu Cê até falou, mano, de perceu Só que, mano, sabe Cê é ruim pra caralho, você é Zeus Na verdade, não é perceu, cê tá É chapadão de raio Aí, cê entendeu, cê não é inteligente E vira o olho de novo Que eu te enforco essa corrente, cê otário Falou pra tu E eu vou rimando, cê virou Eu vou a pau no cu Mas, mano, vou falar que cê é você, meu amigo Vai pro mim que cê tá fudido Cê é louco, hein Vamo pra votação 1x0, Gabi Terminou, começa Sabe, o freestyle é que espante Cê falou de medusa, mas não tem o néctar da gante Só que, mano, você entendeu Aqui no free, você é pior no flow Fica inspiradinho Só que, mano, você gosta de Rafa Moreira E é por isso que cê fala que me ensina a geladeira Só que, mano, na verdade, demorou Aqui essa entrega Cê vive na geladeira Eu te boto abaixo da terra Porque sabe que é seu lugar Mano, o papo é tanto Porque cê sabe agora o H.S. aqui, sabe Quando tu tá andando pra lá e pra cá Que eu sussurro Anda pra frente que agora eu te dou um furro Aê, você entendeu Que eu sigo aqui rimando Mano, o rússia se fudeu Só que, mano, na verdade Pode falar com esse cabelinho Até parece o cara lá do GTA Só que, mano, aqui eu honro meu papel Cê é o carinho do GTA Eu chego com a quadrada e roubo seu corcel Mas parece que você não entende essa rima, tchul Agora eu vou rimando fazendo bagulho agora que surtiu Efeito Parece que cê não entende, cê não evoluiu Falou que eu só me ensino de geladeira Porque eu te mato a sangue frio E aê, moleque, agora eu vou rimando Fazendo bagulho agora que com certeza vou ensinando Falando eu virar o olho, entende na exposição Cê quer tirar meu olho? Pega ele pra você e vê se você começa a passar visão E aê, agora eu rimo nesse confesso Por isso que você é fraca E nunca faz o que eu faço Não vai entender um bagulho que se incendeia Aê, vou ter que te gastar porque cê é muito feia Não querendo facilitar, mas o bagulho que se incendeia Alguém avisa pra ela que eu não subo na geladeira Só pulo na areia E aê, aê, a pessoa vai entender esse compasso Por isso que você é fraca Você é muito fraco Agora, mano, que eu chego aqui nesse bang Falou de néctar, mesmo sendo Deus Eu já não bebo néctar e bebo seu sangue É, mano, bagulho meu Quem quer terceiro round faz bagulho Essa energia pros dois, hein, mano Sua batalha teve o terceiro round, a segunda Tem todas Mata esse cara da treta Eu vou matando esse moleque Em cima do trevo e na atividade Falou que eu não faço o que você faz E a mente eu tenho humildade Porque é diferente, meu mano Eu sigo rimando aqui de você Eu tenho humildade Eu sou verdadeira, bem diferente Não é só Ai desse tuor, o cara da sua boca Você não entende na disposição Parei de querer pagar de mil donos Filhas como, todo mundo é cuzão Entende que eu parei de néctar Esse bagulho eu tenho esperta Eu parei de néctar HF rima bem, porra, néctar certa Aê, cê entendeu que eu sigo rimando aqui É mentira, Natália Todo mundo é cuzão Só que foi pra você Depois de perder a batalha Aí você entendeu Que eu sigo aqui improvisando Você é cuzão Ainda vai sair na batalha Aqui chorando Não vou te responder É sério Eu não vou te responder Mano, eu não vou perder tempo Te respondendo Com certeza eu não vou te responder Eu ia tá gastando É o que fiz gênio Sendo que eu sou um gênio Eu ia tá gastando palavras É sério Vem tá gastando palavras Aê, aê, aê Cê tá ligando meu mano Que eu sigo rimando Que flow de testa Não vou te responder Gabi Porque eu não tenho resposta Mas Bom, cê entendeu Eu sigo rimando É a nossa bomba É bom você ligar Que é meu parceiro Que se não é o que Você marca tudo Só que você não me fez O moleque que eu chego Agora que eu estudo Mas eu não vou te responder É que você não tem conteúdo Não adianta gastar Então vai pra ninguém É que eu tô egoçando Desculpa caralho Né Olha, olha Não dá pra ninguém Aê, cê tá ligando meu mano Que eu sigo rimando Eu aqui no crime Você, cê não é você Cusão, cê nunca vai Eu vou é Luís Só Cê entendeu Eu sigo rimando Aqui na igreja Não vou ser cruzão Pra caralho É o que você vive Abaixo da escada É Vocês não falam a bota Moleque Você não entende Aqui nessa pista Não precisa É o Luís Diferente de você Que não tem talento Eu nasci retista Tem de mal daqui Eu vou rimando Agora até o estado Sempre tá precário Mano, enquanto o mundo Você tá ultrapassado Eu sou um visionário Pitch Saúde e palma pros dois Aí, família Difícil dar terceiro round Mano, sempre Não tem mais facilidade Do que o outro De elaborar nos 40 segundos Por isso que não dá Terceiro round Essa foi a segunda batalha Que deu o terceiro Parabéns pros dois Mas vamos pra votação Que aqui é só um que ganha E o outro Apoia Começou Aqui na Gabi Vamos aqui Quem acha que a Gabi Foi mais criativa No terceiro round E faz barulho Que acha que o HS Foi mais criativo No terceiro round E faz barulho Salve de palma Pra o HS E Gabi Próxima fase Brasil P düva Pes barulho E a Técnete Pes barulho Pes barulho Pes barulho Fazirk Pes barulho Suos